Vamos para a palavra de Deus, eu queria que se abrisse em Efésios, por favor, Efésios capítulo 4, Efésios 4, versículo 22, NVI, eu não tinha falado para o Mateus antes, Efésios 4, versículo 22, e a gente lê assim, Quanto a maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, vamos parar aqui rapidinho, vocês foram ensinados, sabe o que é interessante nesse versículo? Porque esse versículo, ele diz que nós já fomos ensinados, ou seja, nós já temos o conhecimento, quanto a maneira antiga de viver, isso já foi nos ensinado, nós já temos esse conhecimento, e o que me leva a pensar, que muitas das vezes, não é o conhecimento que está errado, não é a falta de conhecimento que está errado, é quando nós temos esse conhecimento, o que nós faremos após isso? Eu tenho conhecimento, amém? Eu estava conversando com o Bompete e o Patrick vindo, e por incrível que pareça, a maioria dos professores de faculdade de teologia não são cristãos, são os historiadores, aí eu pergunto para você, eles têm conhecimento? O que eles fazem com isso? Nada, só passo. Quanto a maneira antiga de viver, quanto a antiga maneira de viver, vocês foram ensinados, já foram ensinados, nós já fomos ensinados, nós já temos tudo o que a gente precisa. Agora, irmãos, cristão precisa de atitude. O que nós fazemos após o conhecimento? É isso que vai fazer a diferença na nossa vida. O que faz a diferença na nossa vida não é somente o conhecimento, é o que vamos fazer após isso. Você quer ver uma coisa aqui? Eu vou fazer uma pergunta bem clara para você, vou aproveitar que está no segundo mês ainda do ano. Quem tem que emagrecer aí? Eu levanto a mão, perna, eu posso levantar as duas pernas e não cai. Quem precisa emagrecer? Agora eu vou perguntar para vocês, o que vocês precisam fazer para isso? Todo mundo sabe? Todo mundo sabe o que precisa fazer? Sabe? Quem já fez alguma coisa? Antes foram cem, agora foram três pessoas que lhe mandaram. Por quê, meu irmão? Porque não é o conhecimento. É o que você faz com o conhecimento. É isso aí. Meu irmão, não adianta qualquer pastor vir aqui e lançar a palavra de Deus sobre a sua vida. Se você não fizer dessa palavra uma transformação na sua vida. Amém? O que vai fazer diferença é o que eu faço após eu receber essa informação. Você está preparado? Preparado não somente para ouvir, mas para ter uma atitude diferente na sua vida? Então você vai ver mudanças reais na sua vida. Porque nós precisamos disso para ter uma vida transformada de verdade. Amém? É isso que nós estamos pregando esse mês aqui. Vida transformada. Não adianta, não adianta eu falar para você que você pode ter uma vida transformada e te ensinar o passo a passo se você não tomar uma atitude na sua vida em querer viver isso. Mas você só vai conseguir viver isso a partir do momento que você entende a sua identidade. Amém? Quem você é de verdade. Vamos continuar lendo versículo 23. A serem renovados no modo de pensar. E, versículo 24. A revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Irmãos, entendam o seguinte. Então eu posso concluir aqui, meu irmão, que na maioria das vezes o problema não está no conhecimento, em si nas atitudes. O que eu faço após eu saber disso? E o que é interessante nesse versículo que a resposta está no 23. Qual o 23? Você pode voltar para mim, por favor? Olha o versículo 23. 23, 23, 23. A serem renovados no modo de pensar. Só que, irmãos, existe um grande problema na nossa vida. Sabe qual é? É porque nós queremos pular do 22 para o 24 sem passar pelo 23. Um dos problemas na igreja durante muitos anos foi não atentar para o versículo 23. A gente pulou o versículo 23. E não se pode chegar no versículo 24 sem antes chegar no versículo 23. Sabe por quê? Você chegava na igreja, qual era a primeira coisa que o pastor falava? Irmão, não pode se vestir mais assim, não. Você tem que cortar, conversa com seus amigos, não pode mais beber, não pode mais fumar e vem na igreja. Aí a pessoa fazia isso. Né? Chegava na igreja diferente do pastor domingo. Irmão, caramba. Que visual diferente. Por quê? Porque a gente pulava do 22, a gente pulava a etapa. A gente pulou do 22 para o 24. Sabe o que acontece com essa pessoa? A primeira dificuldade que ela tiver na vida, ela larga Jesus. Por quê? Porque não é o que você é por fora. a primeira mudança tem que vir por dentro. Quem você é por dentro, meu irmão? Qual é a sua identidade? Eu preciso estabelecer e isso tem mudado. É por isso que eu amo fazer parte da nova vida da família da fé. Eu amo. Não é porque eu sou pastor que eu estou puxando sardinha, não. Mas eu amo porque essa igreja ela tem algo diferente, sabe, irmãos? Eu não sei se você que participa dessa igreja pode falar comigo isso. Eu me converti nessa igreja com 10 anos de idade. por um abraço de um pastor. Aí passou meu pai, não foi a mim. Meu pai estava sujo, rasgado, com cheiro de cigarro porque meu pai fumava, ele trabalhava com marcenaria. Eu falo biscate, mas quando você fala biscate tem lugares que não pode falar essa palavra, que é o contrário. Aqui é a pessoa que faz o serviço e passou em frente à igreja. E hoje o pastor que hoje é meu sogro, o pastor Silvio Duarte pegou meu pai e deu um abraço nele. Olha onde eu estou hoje. Sou o pastor da igreja que eu me converti. Por quê? Porque o importante é o que você é por dentro. Se eu não te mudo por dentro, você não muda por fora, não adianta. A gente se assemelha igual os hipócritas que se vestem bem por dentro, mas por fora, mas por dentro está tudo mal. é por isso que eu vim falar para você hoje, meu irmão, que a sua identidade, quem você é, importa para Deus e importa na sua caminhada da fé. Quando você descobre quem você é, tudo ao seu redor se transforma. Tudo se transforma. Você se transforma, você começa a achar que beber não dá mais para mim. Por quê? Porque aquilo já foi uma coisa que foi transformada dentro de você. Amém, meu irmão? Pergunta de novo. Eu vou pedir para vocês perguntarem algumas vezes durante o culto para essa pessoa quem ela é. Pergunta para ela quem você é. Você vai ver que durante o culto o semblante dela vai começar a mudar. Ok? Ela vai começar a mudar o semblante dela. E eu quero que você saia daqui com essa certeza. Então, a gente não pode pular a etapa, meu irmão. Você quer ver uma coisa? Tem uma ilustração que eu ouvi uma vez de um pastor pregando que eu achei fantástica. Tinha um vilarejo onde moravam algumas pessoas que não tinham acesso a nada, não sabiam como é que era o mundo, não usavam nem roupas e não sabiam o que era eletricidade, não sabiam o que era nada. E um dia foi um evangelista nesse vilarejo e falou o seguinte, olha, eu vou levar uma pessoa de vocês para conhecer a cidade. Opa! Ficaram animados. E uma pessoa foi com eles de conhecer a cidade e lá ele ficou deslumbrado com a cidade. Meu Deus do céu! O que é isso aqui? Passou algum tempo, passaram algumas semanas, ele voltou, essa pessoa volta para o vilarejo, aí pronto, aquela coisa, aquela euforia. Fala para a gente como é que é lá. E o rapaz super empolgado falou assim, olha, lá tem muita coisa doida, cara. Lá tem um caixote que leva as pessoas de um lado para o outro que o pessoal chama de carro. Eu não conhecia aquilo. tem um maior que eles chamam de ônibus. E eu te digo mais, lá eles constroem casa uma em cima da outra. Eles chamam aquilo de prédio, a pessoa, ó, como isso? Não, você não vai saber. Olha, lá tem um negócio, um negócio quadradinho que eles botam no ouvido e sai a voz da pessoa do outro lado do mundo lá. Meu Deus, que negócio interessante. A pessoa falou assim, caramba, você trouxe alguma coisa para a gente? Aí o cara falou assim, eu trouxe. O que eu trouxe para vocês é a coisa que mais me impressionou lá. Vocês vão ver. Aí ele vai, abre a mochila e pega uma torneira. Tudo aquilo que ele viu, ele trouxe uma torneira. E aquilo foi o que mais impressionou ele. Aí ele falou assim, espera, porque vocês vão ver o que isso faz. e ele pega aquela torneira, chega na parede, faz um buraco, encaixa naquele buraco e fala assim, se preparem, que eu vou abrir agora. Ele abre. O que acontece? Não, só um minutinho, porque lá acho que eles botam mais em cima. Aí ele pega a torneira, faz mais um buraco e bota em cima. Agora vai. Ele abre, o que acontece? Vocês estavam lá nessa vila também? Está todo mundo sabendo. Estavam lá, né? Então, e a parede ficou igual uma peneira e não saía água. Ele falou assim, devem ter vendido um produto estragado. Sabe por quê, meu irmão? Vou falar para você. Muitas das vezes nós estamos preocupados em buscar água, mas não estamos preocupados em estar conectados na fonte. e eu vim trazer uma boa notícia para você, meu irmão. Jesus continua sendo a nossa fonte. Fonte inesgotável, fonte que não cessa. Por isso que a palavra de Deus faz que do seu interior fluirão rios de águas vivas. As pessoas não vão ver o que tem dentro de você, mas as pessoas vão ver as atitudes de fora. Irmão, está chegando o tempo, olha, e eu tenho ousadia falar isso para você. Sabe, se eu olhar para o pastor André Nunes, eu vejo quem? André Nunes, não é? Quando Jesus vivia aqui, eu olhava para Jesus e via Jesus, só que Jesus não vive mais no nosso meio. Ele não vai aparecer aqui, pelo menos por enquanto, só quando ele voltar, mas ele não vai aparecer mais aqui e eu vou conversar com Jesus de frente a frente, como carne e osso, onde as pessoas vão ver Jesus? Olha para o ladinho aí, por favor. Vai chegar um tempo, meu irmão, que na igreja a gente não vai ficar mais falando assim, ah, meu irmão, olha para Jesus. Ficar jogando tudo na conta de Jesus, ah, meu irmão, olha para Jesus. Eu estou nervoso, estou chateado com a igreja. Irmão, olha para Jesus. Não, não, não. Olha para mim. Vem cá que eu tenho o que você precisa. você é representante de Jesus aqui na terra. As pessoas, quando olham para você, elas têm que ver Jesus. É isso que transforma a vida, meu irmão. Não bota mais na conta dele, não. Ele já fez tudo para mim, para você, hoje, sermos ele aqui na terra. Tanto que, quando Deus olha, Deus não olha mais para a gente com o olhar de condenação. quando ele olha para você, sabe quem ele vê? Lá de cima. Jesus. Jesus está lá assim, intercedendo por mim e por você. Papai, estou com eles, estou com eles. Vida transformada, meu irmão, é reconhecer quem você é. Eu tenho que correr, porque senão a gente está daqui meia-noite hoje. Amém? Essas são quatro, quem me dá mais dez minutos aí? Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, beleza, ótimo, vamos embora. Irmãos, você precisa entender que você não é obra do acaso. Olha, Deus quando criou tudo em Gênesis, ele criou com uma palavra, olha, que haja luz e houve luz. Que haja os peixes, houve peixe. Que haja a terra firme, que haja água, uma palavra. Quando ele cria Adão, ele fala assim, que haja Adão. Ele falou isso? Espera aí, vamos se reunir, façamos um homem, vamos se reunir. Irmão, a trindade se reuniu para fazer você. Sabe, Deus criou tudo e falou que era bom. Quando Deus cria você, ele falou o seguinte, é muito bom. É muito bom. Você crê que tudo que Deus faz é bom? É muito bom? Crê? Por que que você, às vezes, está vivendo aquém disso? Por que que, às vezes, você acorda de manhã e fala que você não merece nada? Por que que você acorda de manhã e fala assim, ah, eu não sou capaz disso? Por que que, às vezes, diante de uma situação, você dá lugar para o medo? Sabe qual é a resposta disso? Nós estamos tão acostumados a viver aqui na Terra que nós começamos a andar como terrestres, mas eu sinto muito te falar, mas você é um alienígena, você é um extraterrestre, sabia disso? Não? Nós não somos a Terra, nós estamos aqui, mas nós não somos aqui, amém? Irmão, Deus, quando criou você, Ele reuniu a trindade. Para, para, para de ficar achando que você é coitadinho, para de ficar achando que Deus não te ama, para de ficar achando que Deus não olha para você. Eu gosto, eu gosto de falar, sabe quando Deus criou o Adão, Ele criou o quê? É do pó da Terra, não foi? Fez lá um boneco, ficou um boneco inanimado, e depois Ele vai e sopra o fôlego de vida em Adão. Então, aqui para a gente, a gente sabe que a gente tem hoje um pouco de terra e um pouco de céu, amém? Amém ou não? Nós temos um pouco de terra e um pouco de céu. Irmãos, eu falei isso há um pouco tempo lá na igreja, sabe qual o problema? É que nós temos alimentado mais a terra. Nós temos olhado mais com os olhos naturais. E na verdade, o que Deus queria é o seguinte, quando Ele soprou o fôlego de vida em você, Ele queria que o céu viesse para a terra. Então, o que você está alimentando mais é o que vai reinar na sua vida. Se você está dando mais ênfase às coisas da terra, é isso que vai governar você e isso vai sobressair às coisas do céu. Agora, quando você dá mais valor às coisas do céu, às coisas do céu, elas invadem em a terra, aí acontece o quê? Avivamento. Avivamento começa primeiro em mim, começa primeiro em você. Céus e terra se encontram, tem aquela música bonita, né? Isso é avivamento. quando você orar, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é a nu. Traga o céu para a sua vida, meu irmão. É isso que vai fazer mudança na sua família, é isso que vai fazer mudança em você. Traga o céu para a tua vida, o desejo de Deus para preparar o seu povo para o que está vindo, irmãos, Deus está fazendo algo maravilhoso. Deus está fazendo algo maravilhoso e nós não podemos ficar de fora disso. Não podemos ficar de fora. Nós temos que estar ligados ao que Deus está fazendo. E o desejo dele é que você entenda quem você é. Quem você é? Pergunta de novo. Já vê se já começa a brilhar mais o olho. a mudar algumas coisas. Amém, meu irmão? Já chega. Já chega de ficar com medo do diabo. Já chega de ficar pedindo licença macumba na rua. Alguém já fez isso? Eu já fiz. No despacho. Pedir licença para a galinha morta, irmão. Alguém já fez isso? Eu fui ensinado a fazer isso. Sempre quando você passar por um despacho na rua, tem que pedir licença para passar. Meu pai me ensinou isso. Eu era centro espírita. E a gente passava, via lá a galinha morta. Hoje em dia não é a galinha a mais. Está caro. Hoje em dia estão pegando urubu na rua. Porque a galinha está cara. O frango está caro. Mas licença e passava. Irmãos, estou dando trabalho para o pessoal da... É porque o altar é grande. Tem que ficar correndo para lá e para cá. Estou dando trabalho para o pessoal. Estou sempre fora ali. Irmão, já chega disso. Quando você entende quem você é, você para de dar alofote para o diabo. Você sabe onde ele está. Ele está onde, irmãos? e Deus ele fala, eu sou cabeça e a igreja é o corpo. Aonde que fica o pé? Na cabeça? Fica aonde? No corpo. Irmão, o diabo não pode com você. Para de ficar dando ouvido para ele. Para de ficar achando que sua vida não vale nada, meu irmão. Você vale mais do que você imagina. Você é filho amado de Deus. Deus ele fala na sua palavra a Bíblia nos fala que nós somos reis e sacerdotes. Sabe quem é essa pessoa do lado? Ou é uma rainha ou é um rei, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Só para você sair daqui mais empolgado ainda. Você sabe que para um príncipe, quando Jesus estava aqui na terra, eu e você, Miles Burrell, que é um cara abençoado, ele ensinou o seguinte, quando Jesus estava aqui na terra, eu e você, nós éramos príncipes, porque o rei estava aqui. Nós éramos príncipes. Só que existe o seguinte, irmão, como que eu e você, a gente pode virar rei? Se o nosso pai morrer. Deus é rei. Deus vai morrer? Não, né? Não vai. O que ele faz? Existe um método para eu e você virarmos reis, que é o nosso pai, que é um rei, ele pega um pedaço de terra e ele dá para o filho dele e fala assim, agora, aqui vai ser um país, aqui você vai ser o rei. É a única forma disso acontecer sem o rei precisar morrer. Ok? E a palavra de Deus diz, os céus são os céus do Senhor. A terra deu ele aos filhos dos homens. Deus te colocou aqui, meu irmão, não é para mendigar, não. Deus te colocou aqui para você ser rei e sacerdote aqui na terra. Você ser embaixador do reino aqui, aonde você pisar, o reino chega junto com você, meu irmão. Porque o reino não é visível, o reino não vai chegar com um exército, não. Os fariseus perguntavam para Jesus, peraí, mas quando vai vir esse reino? Quando que esse reino vai vir? Da onde que ele vem? Jesus, ele fala, ele não vai vir daqui, não vai vir dali, ele não vem com visível aparência, porque o reino de Deus está em... Oh, meu irmão, eu daria um aleluia. Bom, pede, Patrick, me ajuda aí, por favor. Irmãos, você carrega o reino de Deus em você? Aonde você entra, o reino de Deus entra junto. É por isso que você pode com certeza dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém, meu irmão? Eu não sei como é que você chegou aqui hoje, mas eu quero que você saia daqui transformado, para mudar o ambiente, mudar, ter vida transformada aonde você for. Amém, meu irmão? Amém. Sacode o seu irmão aí e fala, está ligado? Está ligado? Mas eu preciso passar pelo versículo 23, não adianta, irmãos. Está tudo aqui. Jesus, a primeira coisa que ele fez quando pregou em público, sabe o que ele falou? Olha, antes de tudo, arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. A primeira coisa que ele fala, esse arrependam-se, isso quer dizer metanoia, mudança de mentalidade. A primeira coisa que ele fala é o seguinte, olha, se vocês não tiverem uma nova identidade, nem adianta eu começar por aqui. Primeira coisa que você tem que fazer, mude essa forma de pensar. Mude. todos esses conceitos errados que a gente vem adquirindo durante a vida, que as pessoas vão falando para a gente que o mundo natural vai trazendo para a gente, muda isso. Muda isso, porque agora, meu irmão, você não é mais qualquer um. Agora estou preparando vocês para se tornarem filhos, filhos amados de Deus. Não tem mais órfão aqui não, meu irmão. Não tem mais órfão. E uma coisa que o Espírito só está trazendo no meu coração, tem muita gente aqui vivendo de passado. Tem muita gente que não consegue romper na vida porque o passado não está deixando. Irmãos, uma das coisas que Jesus conquistou na cruz por nós é que o nosso passado não nos define. O nosso passado não nos define. Ah, pastor, eu fui muito maltratado. Pastor, eu fui abusado. pastor, meus pais me rejeitaram. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Quando Jesus entrou na sua vida, você não é mais rejeitado. Você não é mais órfão. Ele está contigo. Está na hora de olhar para as situações da vida e ao invés de reclamar, veio uma oportunidade de crescer. Tem gente querendo fugir do deserto. Meu irmão, quem tem vida transformada não foge do deserto. porque o deserto é uma escola. Quem tem vida transformada passa pelo deserto para conquistar a sua benção. Jesus está preparando o seu caráter, está te forjando, meu irmão. Eu não sei qual é a situação que você está tendo, qual é a situação que você está passando, por mais difícil que seja, por mais difícil que seja, Jesus está contigo. eu amo falar sobre isso. Eu amo falar sobre isso. Irmãos, a hora que você descobrir quem você é, a hora que você começar a entender isso, irmãos, não vai ter para ninguém, não vai ter para ninguém, as pessoas vão olhar para você e vão falar assim, você é maluco, você é doido, porque está dando tudo errado, você está rindo, porque o Covid está aí e você está rindo, porque você está feliz, porque, irmãos, é o que está dentro, é o que está dentro que transforma o que está fora. A maior mudança que o crente pode ter é dentro. Pastor, o que eu faço nessa situação muda dentro, muda a sua forma de pensar. Deus vai te direcionar. Sabe o que é interessante? mais interessante? Que Jesus, antes de partir para o céu, ele vira para os discípulos e fala assim, olha, eu preciso ir. Eu preciso ir para o Pai. Eu tinha muita coisa para falar para vocês ainda, mas vocês não suportariam agora. E aí você imagina, você que andou ao lado de Jesus, ali, vendo ele fazer milagres, vendo ele fazer sinais e maravilhas, e do nada ele fala que precisa ir. Como assim? Não, não vai não. Pelo amor de Deus, fica aqui. Essa seria, eu imagino os discípulos ali, um chorando, abraçando o outro, não pode ser isso. Mas ele fala o seguinte, olha, é preciso que eu vá para que o Espírito Santo venha. Aí eu fico imaginando, a igreja achando que o Espírito Santo é aquele estepe do carro. Quando o pneu fura, eu boto o estepe, que hoje não é nem estepe, mas é pneu de bicicleta, alguns carros aí, vem com pneu de bicicleta atrás, eu não entendi isso até hoje. Está rindo? É bravo, mas... Aí eu fico vendo a igreja achando que o Espírito Santo é aquele estepe. Irmãos, eu vou ser ousado para falar para você o seguinte, Jesus foi para que eu e você hoje tivéssemos um nível acima, melhor, porque antes eles andavam por vista. Ele via Jesus fazendo, ia lá e fazia também. Opa, Jesus está curando ali, vamos lá, vamos curar também. Jesus foi e Ele falou o seguinte, ó, o Espírito Santo vai vir e Ele vai te guiar pelo caminho, Ele vai trazer as coisas fresquinhas que estão no coração do Pai, direto para você. Sabe o que eu vejo isso, meu irmão? nós vamos parar de andar por vistas e começar a viver pela fé, porque agora Jesus não está fora, Ele está dentro. É isso mesmo, eu não estou enganando vocês não, é isso mesmo. Posso perguntar de novo? Quem vocês acham que são? Hã? Pouca coisa? Não, meu irmão, para de se sentir assim, você é mais do que isso. Amém? Nós precisamos mudar nossa maneira de pensar. Nós estamos aqui tempo determinado, nós não sabemos quanto tempo nós vamos ficar aqui ainda até Jesus voltar, mas uma coisa eu sei, eu tenho um propósito, eu tenho uma identidade, e essa identidade é tão forte dentro de mim, que eu sou filho amado, que eu sou mais do que vencedor, que nada vai me pedir, nada vai me impedir de cumprir o meu propósito. e agora é a hora que a tecadista sobe para achar que está terminando, irmãos. Brincando, Ai, meu Deus do céu. Irmãos, eu fico tão empolgado quando eu prego sobre isso, irmãos. Porque é uma coisa simples, como já dizia o Tales, a gente é que complica tudo. A gente acha que ser cristão é viver um mundo de ilusões, não, meu irmão. Sabe o que difere eu e você? Porque o Covid está aí para todo mundo, para mim e para você. Porque o desemprego está aí para mim e para você. Deus não tira você e bota numa caixinha separada. Ele não faz isso. Sabe o que ele faz? Vamos lá. O desemprego está aí, mas eu estou contigo. O Covid está aí, mas eu estou contigo. Vamos lá. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Amém? Irmão, e se Deus venceu o mundo, se Jesus venceu o mundo, você venceu também, meu irmão. Está chegando o tempo que as pessoas vão olhar para você e vão ver Jesus. está chegando o tempo, irmão, que você vai se considerar isso. Tem muita gente que ainda não se acha digno. É muito difícil pensar numa graça, num amor que não, tudo o que ele fez não cobra nada em troca. É muito difícil mesmo entender isso. é muito difícil para nós, meros mortais, entendermos isso. Mas isso é verdade, isso é real. Jesus é real, o amor dele é real. Tudo o que ele fez na cruz para você é real. E o sonho dele é que você viva essa realidade hoje. As promessas de Deus não são para a sua vinda. As promessas de Deus é para hoje. É para serem vividas hoje. E em Deus nós temos o sim e o amém em todas as suas promessas. Pastor, por que eu não recebi ainda? Calma. 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 Sabe por que o povo de Jéu ficou 40 anos no deserto? Porque não entenderam o propósito de estar lá. Estavam sempre reclamando. Ah, porque não é Deus não me ama. Deus esqueceu de mim. Eu estou orando já não sei quanto tempo. Deus esqueceu de mim. Ele não se esquece de você, meu irmão. Ele está te preparando. Sabe por que Deus faz isso às vezes? É para que não haja dúvida de quando Ele fizer. Não haja dúvida. Não apareça ninguém para falar assim, ah, mas eu ajudei. Quando Ele faz é porque só Ele pode fazer. só Ele. No Monte Carmelo, Elias. Vamos orar aqui. O Deus que fez a descer fogo do céu, a gente vai se curvar. E Ele monta aquele altar. Só que lenha, seca. fácil pegar fogo, não é? Faz sim. Botou lá o cordeiro lá, fez lá o sacrifício. Muito fácil. Palha, pega fogo? É só botar uma lentezinha e ficar um tempinho que ela pega fogo. Agora, Ele faz uma coisa que Ele fala assim, agora eu vou mostrar porque que o meu Deus é um Deus do impossível. Vamos olhar tudo. Água e fogo não combinam, irmãos. Água e fogo não combinam, eu vou molhar tudo. E a Bíblia fala que desceu fogo do céu e consumiu até a água que estava ali no... ali no... Irmãos, quando Deus fizer e Ele vai fazer, Ele vai provar que só Ele pode fazer. Pastor, eu estou com um diagnóstico que eu não sei. sabe, eu fico eu fico vendo Deus lá do alto. Pastores, eu fico vendo Deus lá do alto e quando o médico chega com um diagnóstico totalmente contrário, olha só, você tem tanto tempo de vida. Aí eu fico vendo Deus lá de cima. Uhul! Que agora eu vou poder trabalhar. Deixa comigo agora. Porque quando a gente vai para o médico e a gente toma um remédio e melhora, a gente esquece de Deus. Agora, quando a gente fala Senhor, não tem mais jeito. Mas para Jesus tudo tem jeito. Tudo tem jeito. Ele é o mesmo Deus ontem e o mesmo Deus hoje. irmãos, nunca duvide do amor incondicional que Deus tem por você. Nunca duvide disso. Nunca duvide disso. E eu estou vendo aqui já, eu profetizo sobre a sua vida, que aonde você for, aonde você for, você vai fazer diferença. As pessoas vão começar a olhar para você e vão falar assim, meu Deus, o que está diferente dessa pessoa? Eu estou sentindo um negócio diferente. entenda quem você é. Agora, eu quero que você dê a resposta para essa pessoa. Fala assim, você é mais do que você pensa. Pode falar para ela. Mais do que você pensa. Amém? Pastor André, vem aqui, pastor. Vem aqui em cima para a gente ir. eu poderia ficar fazer uma vigília com vocês aqui. Aí, pastor, maior ideia, hein? Viu? Sabe, qual o seu nome? Juliana? Juliana, não é o som, gente. Olha só. Não é som. Sabe por que que isso transforma a vida? quando a Juliana quando a Juliana entende quem ela é? Aí, o som que sai dali sai diferente. Tudo que você for fazer, quando você entende quem você é, sai diferente. Ah, pastor, eu não sei fazer muita coisa não. Irmãos, o que você fizer quando você entende quem você é, transforma a vida. isso estava queimando o meu coração já há muito tempo, porque a igreja precisa restabelecer a identidade. Porque se a gente não entender a nossa identidade, a gente começa a aceitar qualquer coisa que falam aí. A gente começa a aceitar qualquer coisa. qualquer vento de hidroutrina maluca que falam por aí, a gente aceita. Porque você vem aqui, o pastor André Nunes fala que você é mais que vencedor, aí tu chega em qualquer outro lugar, alguém fala assim, mas não é bem assim não, aí você cai também. Irmão, ninguém pode falar para você o que você é, só a Bíblia. Só a Bíblia. E aqui é o manual de vida para você. Se a Bíblia fala que eu sou mais que vencedor, eu sou mais que vencedor. Se a Bíblia fala que eu sou curado, eu sou curado. Se a Bíblia fala que eu posso salvar minha família, eu posso. Você pode se colocar de pé? Filho de Deus, amado, escolhido. Se levante com uma nova postura. Se levante com essa postura. Ah, pastor, quer dizer que quando eu sair daqui meus problemas vão ter sumido? Não. você só vai começar a olhar eles de forma diferente. Eles vão continuar aí, meu irmão, até Jesus voltar. Amém? Só lá na glória que a gente não vai chorar mais, não vai ter mais dor. Aqui vai continuar com dorzinha de cabeça. Aqui vai continuar tropeçando. Vai continuar, só que você vai olhar de forma diferente. A sua expectativa quando você acordar de manhã vai ser diferente. o que eu posso fazer hoje para o reino? O que eu posso fazer hoje? O que Jesus quer de mim hoje? Quem que eu vou salvar hoje? Está passando por dificuldade, irmão? Quem está? Eu estou. Eu levanto de novo as duas mãos e os dois pés. Eu estou. Meus amigos sabem. Eu estou. Irmão, isso não me define. Isso não te define. É só um tempo. É só um período. É só um período. E você vai ver a glória de Deus na sua vida. Se alguém está em casa me ouvindo com diagnóstico contrário, isso é só um tempo. Só um tempo. para Deus transformar essa situação. Amém, meus irmãos? Pastor André, olha para a gente aqui.